Uma reta tem um declive de menos 3 quartos e passa pelo ponto 0,8. Qual é a equação reduzida desta reta? Equação reduzida. Então, a equação de qualquer reta pode ser escrita na forma reduzida y igual a mx mais b, onde este m aqui é o declive da reta. E este b aqui é ordenada na origem. Ordenada na origem. Então, deixem-me desenhar aqui rapidamente uma reta de forma a visualizarmos isto um pouco melhor. Então, isto é o meu eixo dos y, ordenadas, e este é o meu eixo dos x, abscissas. Eixo dos x. E deixem-me desenhar uma reta. E dado que a nossa reta tem um declive negativo, vou desenhar uma reta com uma inclinação para baixo. Então, vamos supor que a nossa reta se parece mais ou menos com isto. Parece-se mais ou menos com isto. Espero que já estejam familiarizados com o declive. Essencialmente, o declive diz-nos, reparem, começamos num qualquer ponto da reta. E vamos até outro qualquer ponto da reta. Medimos quanto tivemos de nos deslocar na direção dos x. Isso é o nosso deslocamento horizontal. E depois medimos quanto tivemos de nos deslocar na direção dos y. Isso é o nosso deslocamento vertical. E o nosso declive é igual ao deslocamento vertical sobre deslocamento horizontal. E podem ver aqui. Estamos com uma inclinação para baixo. Porque se deslocarmos na direção positiva do x, temos de ir para baixo. Se o nosso deslocamento horizontal for positivo, o nosso deslocamento vertical é negativo. Então, isto seria algo negativo sobre algo positivo, que nos daria um número negativo. Isto faz sentido porque temos uma inclinação para baixo. Nesta situação, quanto mais para baixo vamos, para cada passo que deslocamos para a direita, mais inclinado para baixo será. Teremos um declive mais negativo. Então, o declive é isso. Este declive aqui é isso. A ordenada na origem apenas nos diz onde interceptámos o eixo dos y. Então, a ordenada na origem, este ponto aqui, é o ponto onde a reta intercepta o eixo dos y. Isto será o ponto 0b. E, na realidade, isto é consequência imediata desta equação. Quando x é igual a 0, então vamos resolver esta equação. Quando x é igual a 0, y será igual a m vezes 0 mais b. Bom, qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, y é igual a 0 mais b, ou y será igual a b, quando x é igual a 0. Quando x é igual a 0. Quando x é igual a 0. Então, isto é o ponto 0b. Agora, dizem-nos qual é o declive desta reta. Dizem-nos uma reta com um declive de menos 3 quartos. Então, sabemos que o nosso declive é menos 3 quartos. E dizem-nos que a reta passa no ponto 0, 8. Dizem-nos que... Deixem-me só inserir uma nova cor. Já utilizei laranja. Deixem-me usar este verde. Dizem-nos que a reta passa no ponto 0, 8. Reparem. x é 0. Então, estamos no eixo dos y das ordenadas. Quando x é 0, estamos no eixo dos y das ordenadas. Então, isto é a nossa ordenada na origem. Então, b, poderíamos dizer... Poderíamos dizer de várias maneiras... A nossa ordenada na origem é o ponto 0, 8. Ou poderíamos dizer que b... Lembrem-se. Também é 0b. Poderíamos dizer que b é igual a 8. Então, sabemos que m é igual a menos 3 quartos. b é igual a 8. Sendo assim, podemos escrever a equação desta reta na forma reduzida. é y igual a menos 3 quartos. Menos 3 quartos vezes x. Vezes x mais b, mais 8. Mais 8. E acabamos. Acabamos. Então, vocês vão ver que aquele lágrimas não vai от 항 of that п Sentido. Mais 9. Bão que Allan número 3 quartos aí é igual a 7 quartos. E então, o problema é ir lá, com você que vai tomar a 10 quartos. Vamos lá.